Um número que assusta. Em 2018 serão diagnosticados 600 mil novos casos de câncer no Brasil. O mês de abril marca a campanha da Organização Mundial da Saúde, mas os números aumentam. A gente tem alguns motivos principais. Um, a nossa população está envelhecendo, a expectativa de vida da população está maior. Segundo, a gente está fazendo mais diagnóstico, então provavelmente a gente vai ter um aumento progressivo disso. Dos 5.570 municípios, 516 cidades têm como principal causa de morte o câncer. De São Paulo, chamaram a atenção dados de 53 municípios. Em cidades como Vista Alegre do Alto, com 25% das mortes atribuídas ao câncer. E em Guaíra e Dumont, as neoplasias representam 21% dos óbitos. A gente está tendo um aumento nessa incidência, a gente tem que estimular alguns comportamentos na população para diminuir esse risco e a gente tentar também alertar o país sobre a necessidade de você oferecer melhores condições de tratamento aos pacientes. Exames preventivos. Por esse motivo, o seu José está aqui para contar sua história. O exame da próstata, câncer mesmo, para ver se você tem, se você, né? Foi aí que o único que estava alterado era o PSA. Quando um membro da família tem câncer, todos se envolvem. Seu José é um homem de sorte, sempre ao seu lado, a esposa, que após 12 anos acompanhando o tratamento do marido, só agradece. Eu me emociono, porque eu fiquei o tempo todo em oração, pedindo para Deus, aquele lá de cima, o Senhor, se não fosse ele, ele não estaria aqui. E graças a Deus que ele veio em tempo. Prevenção. Um exame que aumenta a chance de cura de um paciente. Quanto mais precoce o diagnóstico é feito, maior a taxa de cura. Então, para a gente, isso é super importante. E seguimos com o conselho da voz da experiência. Eu mando um recado para todos os homens que têm o costume de ser machista. Pare com isso. Se ela vier, ela pode te levar e você nem percebe. Porque ela vem devagarinho, viu? E aí Amém